E aí? Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nessa manhã de quinta-feira, aqui na paróquia de São Sebastião Elimueiro. Eu tô ao vivo, gente, eu tô ao vivo. Fiquem à vontade. O pessoal dá uma colaborada, porque cobriram, que tá ameaçando chover. Esse aqui é de onde gente é o Herém, é? É, é de Cisal Gauiza. Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no alto de São Sebastião, na paróquia de São Sebastião, onde o pessoal aqui da comunidade já, desde cedo, se desmobilizaram para fazer os tapetes. Esse aqui, ó, comunidade Nossa Senhora da Conceição. Vá deixando aí nos comentários de onde você é, de onde você nos acompanha. E deixe o seu like. Esse é o Isara que tá aí, é? Olá! Esse é de onde, Isara? Na catequese. Na catequese? Hum, muito bonito. Meu casa? Quim de tu? Vamos levar essa tua? Não. Isso é tu. Isso é você. Muita serragem, muito sal Olá, madame, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Vou sim, vou sim Quero visitar as três parotas A primeira, como eu moro aqui pertinho A primeira a ser visitada é aqui do Alto São Sebastião A segunda, já já estaremos também lá na matriz Nossa Senhora da Apresentação E também na Coab, ok? Continue com a gente, primeiro aqui Muitos ainda não estão sendo feitos Porque o pessoal deixa pra fazer mais tarde Esse aqui é da padaria Esse aqui é de onde? Padaria Imperatriz Muito sal, muito sal, muito sal Salgar a vida Tá fazendo também? Bora Olha pra mim, pra ele Aqui de criança a adulto, de jovem a idoso Todo mundo fazendo o seu tapete Ali ao fundo, gente A igreja de São Sebastião Aqui a rua toda tomada E a gente se aproxima um pouquinho E aí E aí Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! A Matriz de São Sebastião Esse aqui é de onde, gente? Mas que... Mas que... Mas que... Nós estamos aqui em frente a... Nós estamos aqui ao vivo Mostrando pra vocês Toda a extensão Da confecção desses tapetes E a gente mostra a comunidade toda Envolvida Nisso que é uma coisa muito bacana A nossa amiga ali tá dizendo Tá com fome Vai comer, minha filha Coma! Não, senhora! Gente, nós estamos ao vivo ainda Tô esperando ali a comada abrir Atirar essas lonas Para... Para mostrar um pouquinho também Do trabalho que teve ali, né? Vamos ver pra encerrar Daqui a pouquinho, gente Antes que nós encerremos Eu peço a vocês que Curtam, compartilhem Façam esse vídeo Chegar a mais pessoas Que esse é o nosso trabalho Dona Vanessa Esse é de quem? De onde? Esse é da Vanessa Do ano de trabalho Hum, quase Hum, muito bem Muito bem É isso, pessoal Essas são as informações Essas são as informações Aqui da paróquia de São Sebastião Na confecção dos tapetes Um prazer de informações Vile Moeiro e toda a região Vileu Silva Pelas rio Vile Moeiro Para o WebTV Notícias Boa noite Al right BEM Para o bem O Moore BEM A BEM A